Eu adoro Dragon Ball, simplesmente pelo fato de que eu adoro a forma como os filmes de herói nos transmitem alguma coisa a respeito de moral. Os animes com heróis ainda fantásticos, como o próprio Goku, é o tipo de coisa que atiça meu imaginário, que eu acredito que é muito saudável, considerando que nos dias de hoje, os heróis são os nossos mitos. Enquanto os gregos tinham um grande panteão e muitas histórias à sua volta, nós temos filmes que apresentam paradigmas de comportamento a serem louvados e imitados. O Goku, pra mim, é o super-homem do Japão. Isso é confirmado pra mim de forma muito mais clara quando eu assisti Dragon Ball Super Broly, que introduz pela primeira vez dentro do novo canon do Dragon Ball, a figura do Broly, que antes havia sido introduzida no filme Dragon Ball Z, o poder inversível que hoje não faz parte do canon de Dragon Ball. O filme do Dragon Ball Super Broly traz uma origem pra figura do Goku bem diferente daquilo que geralmente se lembrava a partir do anime de Dragon Ball. Goku não foi enviado pra Terra a fim de destruir a Terra ou pra fazer algum mal, mas Goku foi enviado à Terra pra ser salvo da destruição do planeta Vegeta, o planeta de origem dos Saiyajins. E as semelhanças entre Goku e o Super-Homem se tornam muito mais íntimas, considerando que o Super-Homem foi enviado pra Terra pra escapar também da destruição do seu planeta natal. Ambos têm nomes nativos e nomes na Terra. Clark Kent era Kal-El, Goku era Kakaroto. Eu sempre me pego pensando sobre a mensagem desse tipo de filme. Por isso que existe o Mundo Cópia aqui no canal. E como um fascinado por filmes de super-herói e até mesmo pelos animes que apresentam heróis, a ideia é tirar a mensagem das obras de arte que a gente mais consome no mundo moderno, que é justamente a arte cinematográfica, a arte televisiva. E Dragon Ball Super parece ter uma mensagem muito bela sobre união e sobre se libertar do tipo de criação que você recebeu. Um fator que é muito repetido no filme novo do Dragon Ball é justamente o fato do Broly ser o que é por causa da criação que recebeu. E é interessante que há pessoas em volta dele tentando de alguma forma considerá-lo, não como alguém ruim, mas como alguém que se tornou ruim. E se tornou ruim por causa daquilo que lhe foi ensinado. O Broly foi feito mal. E ele pode talvez se libertar desse tipo de comportamento. O Goku como sempre aparece como aquele que é o conciliador. E que de alguma forma, apesar das lutas e da ação, tenta trazer uma mensagem de que é possível que pessoas que por algum motivo vivem em conflito, possam ter amizade, bons relacionamentos e amor. O bem pode ser feito a aqueles que outrora eram inimigos de luta. O que é uma mensagem muito constante nos filmes, no desenho do Dragon Ball. A mensagem principal que a gente encontra então assistindo o filme, é que ainda que você tenha sido criado para ser uma pessoa má, uma pessoa egoísta, ainda que os valores familiares que você recebeu, ou até mesmo certas influências sociais que se fizeram presentes à sua volta, tentem motivá-lo a determinado comportamento. Você não é obrigado a ser quem outra pessoa quer que você seja. Por outro lado, a gente também aprende que mesmo pessoas que se comportam de uma forma oposta àquilo que a gente acredita que é o certo, mesmo os nossos inimigos podem ser alvos do nosso cuidado. E isso fica muito claro ao fim do filme. Precisamos de bons adversários se a gente quer progredir de alguma forma. As mensagens que são passadas por Dragon Ball Super Brawling são muito legais. E na saída do cinema, se você vai levar seu filho, se você vai com algum amigo, é um tempo interessante de meditar sobre como nós podemos ser pessoas melhores, de como nós podemos lidar com os inimigos, e como nós podemos nos libertar das coisas erradas que nos ensinam, e de traços da nossa personalidade que muitas vezes nos foram impostos, e que nós não somos obrigados a seguir com eles. Você vai assistir Dragon Ball Super Brawling no cinema? Eu assisti, gostei muito, mas não esquece de tirar sempre uma boa mensagem. É importante que nós consumamos arte para além da arte, que não seja só um momento de entretenimento, mas que a gente possa pensar no filme para além daquilo. Mesmo animações, mesmo desenho animado, mesmo anime, mesmo quando tudo está recheado com excelentes cenas de ação, no fim das contas, o que a gente pode levar para além do entretenimento é alguma ilustração de algo que seja bom, belo e justo para a nossa vida. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de assinar as notificações, porque de vez em quando a gente aparece aqui para falar de alguma coisa que está no cinema, e trazer alguma boa mensagem a respeito dos filmes que estão lá, fora os Mundo Cópia, que sempre tem as quarta-feira aqui no canal, que são vídeo ensaios mais complexos a respeito dos filmes. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu legada e tchau tchau.